Bom dia, Thiago. Grande abraço, forte abraço, meu amigo. Existe algum impedimento legal em se fazer os exames de retorno ao trabalho em menos de 30 dias? Quem garante que as lesões já cicatrizaram? Existe algum impedimento legal em se fazer os exames de retorno ao trabalho em menos de 30 dias? Não, cara, não tem nenhum impedimento, não. Porque assim, pessoal, a MR7, ela falou o seguinte, que a gente só vai fazer o exame de retorno ao trabalho quando o afastamento for maior que 30 dias. Então, legalmente falando, o Atitude, você só é obrigado a fazer o exame de retorno ao trabalho acima de 30. Mas se você quiser fazer o exame de retorno ao trabalho para afastamentos inferiores a 30 dias, cara, pode fazer tranquilamente, cara, não vejo problema. Não tem nada que te impeça. Inclusive, eu recomendaria, por exemplo, se eu pego um cliente aonde que o trabalhador se acidentou, seja acidente de trabalho ou não, seja doença ocupacional ou não, e teve um afastamento inferior a 30 dias, aí o trabalhador vai voltar a trabalhar, eu aconselharia meu cliente a fazer o exame de retorno ao trabalho. Pô, cara, é uma garantia maior para a empresa, entendeu? Então, você tem uma garantia maior para a empresa. Então, não tem nada que te impeça, que te proíba, mas a obrigatoriedade é o exame de retorno ao trabalho acima de 30 dias, tá bom?